A gente tem que contar pra todo mundo. Agora você tem uma plataforma. A gente tem que contar pra todo mundo sobre o Red River. Não é tão simples, Tony. Eu preciso que as pessoas saibam o que aconteceu comigo. Tony, eu não posso. Por favor. Tá bem. É. Não. Ah, Tony. Por que você veio atrás de mim? Ah, ah. Ah, ah, ah. Oh, amor, amor, amor. Não. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah. Sou eu. Eu tô com um problema. Merda. Eu preciso... de uma equipe. No Beco. Na 12 com a Broadway.